Bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e neste domingo vamos agradecer a Deus por nos ter sustentado até aqui e por nos permitir desfrutar do teu amor e de toda a tua bondade. Vamos entregar esta semana que começa em tuas mãos para que o Senhor dirija os nossos caminhos e nos proteja de toda a obra do mal. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com todos os seus contatos para nos ajudar a divulgar para mais pessoas a palavra de Deus. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos apresentar a Deus nesta oração e o Senhor vai honrar a sua fé. Então escreva e profetize desde já essa frase. O Senhor está no controle de tudo. Vamos orar para Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer desde já por nos ter sustentado até hoje. Que o Senhor abra todas as portas do céu e derrame as suas bênçãos sobre nós, sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Guia-nos pelos caminhos do bem, para que os nossos olhos só enxerguem a grandeza da tua criação e o poder do teu amor. Faça, meu Deus, com que os nossos ouvidos possam ouvir somente a verdade das tuas palavras e que da nossa boca saiam somente palavras de conforto, de coragem e de otimismo para os nossos irmãos. Concede-nos, Senhor, a tua luz, que afasta todas as trevas, que nos afastam de ti. Abra, Senhor, todas as portas que estão fechadas e libera agora todos os caminhos que estão travados. Afasta-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos e de toda doença mortal. Abençoa, Senhor, cada passo e cada decisão que tomarmos. Cubra-nos com a tua mão protetora e nos permita a saúde e a disposição para buscarmos todos os dias a tua presença. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão de todos os nossos pecados e a tua ajuda para não cairmos nas tentações. Traga a tua paz, Senhor, para a nossa alma e enche de amor o nosso coração. Fortalece o nosso espírito, meu Deus, e coloca o teu bálsamo sobre todas as nossas feridas. Cura as nossas doenças, meu Pai, e nos afasta de tudo o que não pertence a ti. Reconstrói a nossa vida. Restaura o nosso lar. Recupera os casamentos destruídos. Traga de volta tudo o que foi arrancado pelo inimigo. E restitui tudo aquilo que foi destruído pelo mal. Renova as nossas esperanças, meu Deus. Abastece os nossos celeiros com a tua provisão. Derruma a tua fartura em nossa mesa. Transborda de prosperidade a nossa casa. E enche com a tua abundância a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Provérbios. No capítulo 3, versículos 5 e 6. E diz assim. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos em ti e te entregamos todos os nossos caminhos. Leva-nos para andar em teus pastos verdejantes e navegar em tuas águas tranquilas. Reconhecemos, Senhor, que tu és o Senhor das nossas vidas. E te pedimos que indireite os nossos passos e nos coloque nos teus bons caminhos. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. E clamamos a ti para que derrames sobre nós o teu poder e a tua unção. Ordena os teus anjos, Pai querido, para que nos proteja de todo o mal e que cuide de nós. Para glorificarmos o teu nome eternamente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Pai, em nome de Jesus Nós colocamos nesta semana As nossas vidas em tuas mãos Toca na nossa vida, Senhor E muda a nossa história Usa-nos conforme o teu querer E nos faz instrumentos Da tua grande obra aqui na terra Somos fiéis a ti, Senhor E colocamos em teu altar Os nossos sonhos E todas as nossas necessidades Para que a tua misericórdia e bondade Se cumpram em nós Declaramos, Pai querido Que o teu Filho Jesus É o único e suficiente Senhor E salvador das nossas vidas E por isso nós rendemos a ti Todo o nosso louvor E a nossa adoração Que esta semana, Pai Seja abençoada Pelas tuas poderosas mãos E que tudo o que fizermos E tudo o que plantarmos Seja abençoado por ti Para toda a honra e glória Do teu santo nome E em nome de Jesus Nós oramos a ti Amém Entrega tudo nas mãos de Deus Amada E confia Que ele já está agindo Em seu favor Esta sua semana Vai ser abençoada por Deus Pois ele vai estar Te sustentando Te protegendo E te guardando E nenhuma obra do mal Vai poder te tocar Guarde essas palavras No seu coração E escreva com toda a sua fé Nos comentários Eu tomo posse Da minha vitória Em nome de Jesus Inscreva-se no nosso canal Deixe o seu like no vídeo E abençoe mais pessoas Compartilhando essa mensagem E se você sente o chamado da alma Para ajudar ainda mais a nossa missão Faça parte da nossa comunidade de membros E torne-se um anjo mensageiro Da palavra de Deus E o botão para ser membro Está ao lado do botão de se inscrever É só clicar e escolher Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guie E te proteja de toda a obra do mal Amanhã nós estaremos aqui Se esta for a vontade do Pai Fique com Deus Fique com Deus